Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Juliano, sejam todos bem-vindos ao canal Lost Gamer E aí no vídeo de hoje galera eu vou estar apresentando pra vocês aí o mapa Fazenda Canarinho Muitos aí já devem conhecer o mapa, eu não conhecia, até então não conhecia E eu estou convertendo mais porque o Bruno comentou sobre o mapa e mandou pra mim aí pra ver se eu queria converter ou não Então eu resolvi converter rápido, não vai ter tanta modificação, apenas converti e corrigi algumas coisas que não estavam funcionando Alguns relevos que tinha muita ondulação quadrada que atrapalhava a plantadeira plantar aí, essas coisas É, não sei se coletadeira vai colher numa morra dessa aqui, olha os morros aí, isso é grande demais, cara, pra subir aí Mas ele tinha um descidão aqui que eu tenho certeza que não descia, a coletadeira aqui não funcionava aqui não Aí eu arrumei esse detalhe aqui pra ele não ficar tão caído pra dentro de um buraco E consegui acertar essa aqui no finalzinho do terreno aqui Pra não ficar tão ruim de colher Ele já é bastante inclinado, ainda mais caindo pra dentro de uma valeta, é bem complicado Então, vamos lá, o extrator é bem da hora Que você ouve um barulho fora e é outro barulho dentro Então vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui o mapa rapidinho, só pra não ficar tão extenso o vídeo E assim que esse vídeo chegar a mil visualizações Não é mendigando visualização, não sei se eu vou subir por aqui e depois eu volto pra venda Não, eu vou na venda, mostro a venda pra vocês E volto E volto Como é que eu posso falar E volto por aqui pra subir o morro pra vocês, vou mostrar pra vocês Bom, como eu tava falando, o mapa aqui Ele vai ser liberado assim como o vídeo chegar a mil e mil e duzentos visualizações É... não é mendigando nem nada Isso é uma opção que eu coloquei no próprio blog E lá, descobri que tinha como Isso aqui é uma venda simples, tá? Só pra... Deixa eu parar aqui e continuar falando o que eu tava falando Bom, a questão desse negócio que eu coloquei no blog Foi pela opção de você... Oxe, Maria Opção de você... Não de dar tanta visualização, nem nem questão disso Na hora que o vídeo chegar a mil e duzentos visualizações mais ou menos E a cento e cinquenta likes O link é disponibilizado automaticamente lá no blog É uma... uma ação conjunta com o blog e com o canal Que como é a mesma conta e tudo utilizado Eu consegui colocar esse mesmo formato lá No... no canal e no blog Agora, se não chegar até lá Por exemplo, amanhã mesmo esse vídeo chegar Hoje é dia cinco Amanhã é seis Que esse vídeo vai estar sendo postado Eu vou estar... Se o vídeo chegar a mil e duzentos visualizações E a cento e cinquenta likes Antes de sábado Ele será liberado antes de sábado Se não chegar no sábado Às vinte horas Eu libero o mapa pra vocês aí Com todo tipo de atualização Inclusive o mapa já tá upado Já tá postado no blog Com programação Já nesse formato que eu falei pra vocês agora Então vamos lá Antes que fica grande demais o vídeo E... e por aí vai Aqui é uma venda simples, comum Chegou aqui, descarregou Essa coisarada toda Por ali também tem outra saída Mas eu vou por aqui Eu quero mostrar esse murro pra vocês Bom, eu tô jogando no G27 Só que dessa vez eu não consegui colocar a câmera aqui Porque tinha que configurar E eu resolvi gravar de uma hora pra outra Então... Eu vou nessa opção aqui De... De colocar sem câmera mesmo Depois eu instalo Pra qualquer dúvida Você... Ah, tá jogando no G27 Você vai ver a diferença agora Vou jogar no teclado Ó O G27 Tem uma diferença enorme De você jogar no teclado Porque você mexe bem pouquinho No volante você mexe bem pouquinho O... O volante do jogo Porque eu tenho que subir na toda Que só não sobe Você deve cair pra... 10km por hora E olha lá Vamos ver 15 15 12 11 10 9 Ó Pra vocês verem Tenso isso aqui, mano Tem que começar a acelerar de novo Então vambora As texturas são as mesmas A única que não é a mesma É a de grama Mas... Eu acho que ficou bom Ah... O mapa em si é bem grande Não tinha a questão de uma... Vamos rampar as bagueiras aqui agora Eita, olha Eu não vou mostrar totalmente o mapa Vou mostrar só a roça aí Que eu gostei dela pra caramba Inclusive eu vou tirar a mult Lá naquele campo Pra ajudar o ataque no vídeo Vamos lá Entrar aqui A gente tá indo pra sede Eu não sei se vocês jogaram nesse mapa Mas... Vamos ver aqui Tá aí Fazendo a canarinha Eu botei esse pequeno silo aqui Somente mesmo pra... Guardar Como a sede é pequenininha Não tem... Um mapa desse tamanho Com a sede desse tamanho aqui É bem complicado Mas... Tá bom Armazena a quantidade que for E aqui você chega Descarrega o caminho Carrega o caminhão Ou seja lá o que for Tem dois galpãozinhos Então vamos lá Eu vou mostrar o campo Que eu tô falando Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Alto pra caramba Vamos embora Eu só vou mostrar esse campo aqui Vou tá encerrando o vídeo aí Era pra ter o Matheus aqui no servidor O Bruno Provavelmente o Diego aí Um abraço aí Diego Um abraço aí por trás Bruno Que motoqueiro pra você Você é meio zoeiro Vamos te zoar também O Matheus aí Tinha pedido Me colocar a página dele A página dele vai tá Na descrição aí Do vídeo aí Se eu não me engano É o Farming Dando as fotos Prints Alguma coisa assim Ela vai tá Na descrição do link Do vídeo Como Descrição do Do blog Lá da Lost Game Esse aqui é o campo Que eu acho Mais foda Aqui no mapa E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto